Para o MPD, até 2019, Cabo Verde era um dos campeões na luta contra a pobreza na África subsaariana. As crises internacionais aumentaram as dificuldades internas, mas realçou as medidas de estabilização adotadas pelo governo para mitigar os efeitos nefastos e conter o aumento drástico dos preços. Por isso, o MPD pede realismo e sentido de responsabilidade à oposição e não vender facilitismos. O líder parlamentar do MPD começou o seu discurso dizendo que até 2019, Cabo Verde era conhecido na região da África subsaariana como um dos campeões na luta contra a pobreza, mas que com as crises internacionais registrou-se uma degradação dos indicadores socioeconômicos, à semelhança, aliás, do que aconteceu um pouco por todo o mundo. Estimativas baseadas no crescimento económico sugerem que as taxas de pobreza, medidas pela linha de pobreza de 5,5 dólares por dia, rebaixada em seis pontos percentuais entre 2015 e 2019, de 41% para 35%. Com confiança e convicção, Cabo Verde navegou nos mares tempestuosos e tem vivido situações de grandes dificuldades derivadas de crises mundiais. A pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia e devido aos efeitos das secas severas prolongadas, que deixou impactado negativamente a nossa economia. Sequestrou em três anos cerca de 60 milhões de contos da riqueza nacional e destruiu várias e assinaláveis conquistas da governação e do país, tais como os ganhos em matéria de redução da pobreza, do emprego e da sustentabilidade da dívida pública. Para o partido que sustenta o governo, a crise inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia tem impactos diretos nos preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, maioritariamente importados por Cabo Verde, agravando, por isso, a situação das famílias mais vulneráveis. Sendo assim, o governo avançou com um conjunto de medidas visando proteger o rendimento por meio de estabilização dos preços dos combustíveis e da fatura energética, bem como a compensação financeira nos principais bens alimentares, milho, trigo, óleos alimentares e leite. E reforço nas cantinas escolares. Ainda este ano, o governo avançará com a expansão do número de beneficiários da pensão social em cerca de 3 mil pessoas. Essas medidas de estabilização e proteção têm impacto de 4,4 milhões de contos. E o contexto é de maior restrição, dada que existe uma pressão nas despesas públicas, visando acomodar as políticas de mitigação. E exige uma ação coordenada do governo. Para a liderança parlamentar das 21, é preciso um grande realismo com a situação atual a nível internacional, a que Cabo Verde não pode escapar, sendo a inflação um problema sério a nível mundial. Apesar da elevada inflação em Cabo Verde, é de salientar que houve um crescimento económico histórico excepcional em 2022, com uma previsão de crescimento de mais de 9% do PIB, pois os países parceiros de Cabo Verde registaram decréscimo das suas economias. Com este cenário, podemos dizer que sim, o governo tem trabalhado bem e está a manter o seu programa de governação, a boa gestão das finanças públicas e a honrar os compromissos assumidos com os Cabo Verdeanos.